Nasceu em 40D, esse vaqueiro espirado Foi a beleza do campo, foi o defensor do gato Foi uma estrela que brilha, pra esposa, filha e filha Foi exemplo pra família, esse vaqueiro educado No cavalo pontiado, era sua montaria Pra correr com dois no campo, no rastro do boi dormia Rastejava o boi a pé, andava dez léguas até Doquinha do São José, pegava o autor e trazia Deus deu a sabedoria, repente está em dinheiro Deu de pluma pra doutor, viola pra pioveiro Pra toquinha um bravo touro e uma roupa de couro Os arrebidados a ouro e o cavalo pontiado Tinha esse vaqueiro, homem de simplicidade Tava vazando a velhice, que não pegava cidade O vaqueiro Sérgio Pano, com 60 de alveano Se acabou sem desengano, a sua felicidade Vem tu, vem tu agora Vem tu agora Vem tu agora